E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje é o unboxing do primeiro gift set brasileiro, o do Cinemagia. Eu vou mostrar para vocês todos os detalhes da edição, os menus, tudo direitinho para vocês. Então caso você não seja inscrito aqui no canal, clique no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, sigam ontem nos cinemas as redes sociais e claro, pega a pipoca, o refrigerante e vem comigo. Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas Todo mundo queria alugar filme e a gente não vencia. Porque no começo era assim, eu era um amigo, depois um amigo do amigo e a coisa começou a ficar séria. E começou locadora, omnivídeo locadora. Antes da gente chegar para a Bíblia, ficavam em filas esperando que a gente abrisse. Em cada esquina tinha uma locadora. Todo mundo queria assistir filme em casa. Eu desenvolvi um negócio de chapeira, de cartão de ponto. Daí começou o Videoclube. Aí eu comecei a me informar, falei, o que é isso? Betamax? VHS? Isso sim é legal. Estou em casa sim no meu estilo. O vídeo era o sonho da vida da gente. Porque eu só fazia isso. Eu acordava e dormia na locadora de vídeo. O mercado cresceu muito rápido, né? Porque o videocassete passou a ser um equipamento que todo mundo queria ter em casa. Foi o paraíso na terra. E aquela novidade... D.V.D. E as pessoas não acreditavam que ali cabia um filme de 120 minutos. Estavam acontecendo grandes assaltos em videocadoras na madrugada. A nossa lei é a melhor de todas, só que ela não é cumprida, né? 3 por 5, 5 por 10. Eu acho que o mais importante da locadora era ter o contato humano, né? A magia estava em um momento em que você despertava na pessoa o desejo daquilo que ela ia ver. Isso tem uma história muito legal. Muito... é gostoso ver. Passar essa emoção, fazer com que ele levasse aquele produto e conseguir se transferir para os outros num momento especial da vida dele. Porque o filme, o cinema, te transporta para cada momento da tua vida. A ideia era ter 200 sócios em um ano. Nós chegamos no 200 antes de um mês. Eu cresci no meio de filme. Eu tenho amigos de até hoje que eu conheci na locadora. Se os jovens não quiserem saber como é que funcionou, como é que existiu, Eu acho que eles estão perdendo tanto. Eu acho que eles vão perder muito. De saber um pouco da história, né? Esse gift set é vendido com exclusividade da FanDVD. Eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo o link direto para a compra caso ele esteja disponível ainda. E olhem só essa linda composição de capa, fazendo referência a Evil Dead. A impressão possui verniz localizado, deixando a arte ainda mais incrível. No verso também há aplicação de verniz localizado na caixa, com a sinopse do filme e a descrição completa dos extras, tanto os antigos, lançados nas edições anteriores, quanto os novos, exclusivos dessa edição. Por dentro, o box reproduz uma fita VHS. E pessoal, olhem a atenção aos detalhes. O adesivo de rebobinar a fita, igualzinho ao da época. A lateral também reproduz as características da embalagem da época. E notem que esse desgaste comum pelo uso, também foi reproduzido na embalagem. Que além de verniz, possui um acabamento em prolan, dando uma característica de maciez de um acetinado no papel. Como numa fita VHS, a tampinha de cima abre, mostrando a película. E claro, já aparecem os discos de Blu-ray e o DVD. E um bolso especial para acomodar os cards, a ficha T, o CD da trilha sonora e um pôster. No primeiro card, Gilberto da Charada Vídeo, homenageando Evil Dead, a morte do demônio, de Sam Raimi. Atrás do card, tem uma explicação sobre o conceito da arte desse cartaz. Já esse card, reproduz a arte do VHS, de A Volta dos Mortos Vivos, de Donald Bannon. No verso, descrição dessa homenagem, com os proprietários da Firefox Vídeo, Real Vídeo e novamente Charada Vídeo. E nesse último card, a capa da fita de A Coisa, de Larry Cohen, lançada pela Poli Vídeo. Ah claro, a saudosa ficha Sinopse, ou ficha T, bem como antigamente utilizada nos primeiros videoclubes e locadoras. O CD da trilha sonora original do documentário, vem em uma embalagem tipo envelope acartonado, com a arte oficial do filme, e possui nove faixas, produzidas, compostas e gravadas por Pedro Santiago. E a impressão da arte do CD, lembra um disco de vinil, é muito nostálgico gente. A parte da frente do cartaz, é a arte oficial do documentário. Já o verso, é uma incrível reprodução da capinha de VHS do Massacre da Serra Elétrica Parte 2. Eis o primeiro Giftset brasileiro, um item que nenhum videomaníaco pode ficar sem. Os menus do DVD e do Blu-ray, assim como todo o conteúdo, são os mesmos. Os menus são animados e as fichas T carregam as informações para o usuário escolher. Ao entrar em configurações, estão disponíveis legendas em português e em inglês para o filme, e em português para os extras. E o áudio está em 2.0, 5.1, ainda tem uma trilha de comentários do diretor Alan Oliveira, e do produtor Guilherme Midler. E pessoal, os extras são variados, com todos os extras das edições de 2018, 2019 e os atuais. E inclui também o making-off daquela sessão de fotos, além dos depoimentos do diretor Alan Oliveira, sobre o desafio de lançar esse documentário no formato VHS, em suas duas edições limitadas, que inclusive tenho as duas na minha coleção, e olha, recomendo muito. É muito legal esse trabalho de resgate cultural, de uma época que marcou inclusive você, que está assistindo a esse vídeo, agora. As capas das fitas também remetem a lançamentos nostálgicos dos anos 80, e o acabamento gráfico em todas as edições é primoroso. E o vídeo da pousada do Sandy, ou melhor, da dona Mirtes, foi um extra da edição especial em VHS, mas ele também dá as caras nessa edição. E finalmente minha coleção Cinemagia está completa agora, junto com elas, as memórias de uma época que jamais voltará. E vocês, já tem esse gift set maravilhoso na coleção? Coloque aqui embaixo nos comentários. E caso você não seja inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, siga ontem no cinema nas redes sociais, e se der um tempinho, dá uma olhada aqui ao seu direito, é que tem muita coisa legal no canal. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Até lá!